Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Sobretudo. É isso! Eu sou Fernanda Azevedo, apresentadora e editora da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. E eu sou o Felipe Vidal, produtor e tenho a Agenda Cultural toda sexta-feira também no Jornal da Gazeta. E nós estamos aqui no cenário do Sobretudo, nosso videocast sobre comunicação, cultura, ciência, um espaço para muitos encontros. Sim, Fernanda, porque a gente vai receber aqui pessoas importantes nas suas carreiras, nos seus trabalhos. A gente vai conversar sobre atualidades, mas também sobre história, enfim, sobre tudo mesmo. É isso! A gente também tem quadros, Agenda Cultural, muitas novidades ao longo de toda a programação. A gente conta com a sua audiência. Onde, Felipe? Fernanda, aqui no YouTube é um bom caminho, um bom pedido. Você pode continuar seguindo aí nos nossos vídeos, mas também em todas as plataformas de áudio nas redes sociais do Jornal da Gazeta. É isso! Compartilhe as suas ideias também com a gente. Converse, sobretudo, com a gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti